Contra a violência sobre as mulheres, dezenas de milhares de pessoas marcharam este sábado pelas ruas de Paris e de outras cidades francesas. Com a cor roxa como símbolo do movimento e muitos cartazes nas mãos, muitas mulheres e alguns homens lembraram os nomes de vítimas e exigiram medidas mais efetivas. Segundo diversos grupos franceses de defesa dos direitos das mulheres, já se registraram pelo menos 137 vítimas mortas em contexto conjugal em 2019. As manifestações ocorrem em dois dias da relação dos dados de uma consulta pública sobre o tema. Esta ativista explica que muitas das vítimas isolam-se e que, quando começam a fazer isso, sentem-se diminuídas e perdem a autoconfiança. Que estas mulheres sentem que tudo foi feito para que se sintam inferiores e para evitar que se defendam. E como muitas não ganham assim tanto, não conseguem sair dessa relação abusiva. Já esta assistente social considera que as mulheres não são bem recebidas por vossas autoridades quando apresentam queixa e que, por isso, é necessário treinar a polícia. Acrescenta que essa situação acaba por impedir que as mulheres se dirijam às autoridades e que a formação é uma questão urgente. Na mesma linha, reclama a criação de habitação para quem tem de sair de casa e mais dinheiro para poder fazer face a este problema. A luta contra a violência sexual e de género sobre as mulheres fez-se sentir também em Roma. Milhares marcharam pela capital italiana não só para reivindicar mais a ação do Estado, mas também em solidariedade com as mulheres chilenas abusadas pelas próprias autoridades.